E daí com o FM, audiência de verdade, agora tem baby down, 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 baby down, down, down. Hoje um bom sorriso viva, pra você bom dia, 25. Colégio São Luís informa que está... E daí com o FM... Tá começando. Artigo 105. Artigo 105. Começando o arquivo 105 aqui na programação Itaipu FM, nessa manhã de sábado. Vai afastar o sofá aí, escancará o volume a partir de agora até o final dessa hora. As velharias do passado rodam aqui na programação Itaipu FM. De presente pra você, a gente começa com Lionel Reed. No meio de 15 você fica com a segunda edição do arquivo 105 e as velhinhas vitaminadas na programação Itaipu FM, audiência de verdade. FM8 em ponto, bom dia. Pra você, bom dia M5 Audiência de verdade FM8 em ponto, bom dia Solte um bom sorriso, viva Pra você, bom dia M5 Audiência de verdade, Taipo FM na cobertura do vestibular das faculdades unificadas de Pós-Iguaçu Taipo FM e a temperatura quinze graus e meio em Pós-Iguaçu Esta é a fórmula do sucesso 105.7 Itaipo FM Cristina As faculdades unificadas de Pós-Iguaçu realizam neste sábado e domingo no Caesp Vestibular de inverno noventa e seis 5 5 7 7 8 8 9 10 11 14 15 15 15